A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Fábio Barra. E pra Parana também. A 78 de Daniel. Achei Fágio Barros Está se preparando Um peito de campanha Passa a volta E ajuda a cara Fágio Barros Se preparando Eu quero o lado de baixo Se preparando Valeu, rapaz Eu sei que não está recorrendo, não Fábio, rei, cabe o balco, rei, torzinho Bora, Fábio, bora, Fábio Fábio, rei, cabe o balco Fábio, bora, Fábio Vem trabalhando o Flávio Barros, vem sozinho, vem levando, é a virar casa Poxa quer me matar pô Ele tá trabalhando, Daniel Tá aturando, Daniel, vem levando E a fim da casa Olha o bonito, muito bonito Muito bonito Mais um bom Mais um novo Mais um novo Mais um novo Mais uma primeira representação Acesse o nosso site www.mesmerism.info www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Tchau, tchau. Tchau. Ô, ô. Agora é o que? É o que? É o que? E já o cara é teu? Não, era o teu. É, cara. Olha o pírio aí. O que? Nossa senhora. Que difícil. Olha. Gustavo, William, tentei trazer o meu vehículo aqui, por favor, meu carrola. O Wyllyan tá aqui. Manda aí, Gustavo. Manda o Gustavo trazer o Zé Pequinha aqui, por favor, vai. Tá indo. Tá indo, menino. Tá indo pro topo, velho. Na TV, cara. Ae, ae, ae. Olha, olha. Ó o efe. Quero ficar o efe desviado, olha. O projeto não cansou? Aê, mãe! Não cansou? Fura a fila, homem Só para furar a poça Só para furar a poça Cadê? Olha lá! Pera aí, babão Pera aí, babão Bota o bolso, ali, pô Ô, Vito Chama o Gustavo lá, manda ele trazer o cavalo Pra eu Pega 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 Salta o rabo, doido Vai chubei Vai chubei Olha Vai querer assim Ei, doido Ei, limpa a letra do oco Agora Zé de que não? Pelo amor de Deus, o chão foi do mesmo jeito aqui ou não? Eita, agora também? Pelo amor de Deus, amor, zero! Pelo amor de Deus, zero! O que é que está jogando? Pelo amor de Deus, o chão foi do pior! Poxa ai Deus, meu filho! Queimou a rodada! Queimou não, velho! Aí como já corra acendendo o carro lá já para... Ei, ei! Diga ali um cabeleireiro para cortar a franja que está em cima do rolo, ó! Ó o boi Spike! Ó aqui ó, boi televisão, dez reais ó! Aí o boi que ele é joia! Aqui ó! Aqui ó! Aqui ó! Vai que é do outro, vai ficar o raque do outro de nós! É? É! 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 Fala o nome de Charles lá aí para ele ficar contento! Aí ó! Próximo! Porraek! É! Porque tem Walesanás Yes sn. E aí o nome de Charles era assim... Para ganhar dinheiro ordem! Para ganhar dinheiro! Para ganhar dinheiro! Para ganhar dinheiro! Como biss? Esse boi caiu contra o tio. Caiu contra o Diego, foi aí ó. Só quem sabe derrubar o contrário aí. Se firmou, se firmou um pouquinho, mas se firmou o contrário caiu para lá. Poxa, não. Aquele boi não deu contra o tio. Pelé disse não deu contra o tio não. Não Pelé. Ô Pelé. Pelé é sim ó, gostoso do resto do gado. Ei. Aquele boi do Diego ali foi o quê? Ele disse que não caiu contra oela. Aquele boi não deu contra. A coisa nem pode dar certo em tudinho, nenhum deu contra o não. Não tem quem tira um boi daqui. Ele disse que não tem lá ó. O crocodilo. Eita é eu velho. Não está em lado, senhor. A CIDADE NO BRASIL 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 . . . Olha a carreira agora, como é? Toca a carreira Toca a carreira Toca a carreira Toca a carreira Olha, olha, você bota o carro Mas tem que passar o carro aqui Olha, olha Tem mais um problema não, meu filho, roda-me no índio É, dividiu o carro Acabou no carro aí Aí você passa na outra Na primeira, você passa tudo por casa Não chama lá em cima Vem aqui E aí É, eu esqueci de mandar Vem aqui, olha Eu te abençoar meu irmão Poderá o carro aí Então, tem quatro sopa aqui Na prática Tá bom, então Ele vai passar Então, botou quato dessa agora Botou quanto da primeira Você tem que ter uma De um, na segunda É, 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 é vai botar uns 30 não, bota não o gadinho da febre o gadinho da febre esse aí vai pra parede de pé lá pra cima bota, bota eita menino ah tu pegou uma aulinha do Belino do Belino prepara que aí de solidão só entra lá, Renato e aí de solidão prepara, Carlinhos ainda bem que eu vim eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou eu vai a 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 . 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 Se tiver é rei não, não faz. Tô, Tãozinho. Tô, 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 Tô. Ai, Tô, Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, Tô, Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô. Tô, 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 Tô Eu quero pegar agora Eu quero ver Pega 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 O nego duro Duca E aí 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 E aí